A CIDADE NO BRASIL 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 Música Se está orando pra dar certo Pode confiar que ele faz Entrega pro senhor que a sua bênção chegará Quem te prometeu Não te abandone, não te deixa só Resposta certa é quem confia no senhor Até tentaram me parar Mas com Jesus eu permaneci de pé Eu tenho força pra lutar Quem tem Jesus tem vitória pra contar E não importa não as circunstâncias O fé e Deus a vitória a gente alcança Se tá orando pra dar certo Pode confiar que ele faz Entrega pro Senhor que a sua bênção chegará Quem te prometeu Não te abandone, não te deixa só Resposta certa é quem confia no Senhor Até tentaram me parar Mas com Jesus eu permaneci de pé Eu tenho força pra lutar Quem tem Jesus tem vitória pra contar E não importa não as circunstâncias O fé e Deus a vitória a gente alcança Até tentaram me parar Mas com Jesus eu permaneci de pé Eu tenho força pra lutar Quem tem Jesus tem vitória pra contar E não importa não as circunstâncias O fé e Deus a gente alcança E não importa não as circunstâncias O fé e Deus a vitória a gente alcança E não importa não as circunstâncias O fé e Deus a gente alcança E não importa não as circunstâncias O fé e Deus a gente alcança Eta glória a Deus Todos podem dizer não, que pra mim não tem mais jeito Que meu mundo acabou, que meus sonhos estão desfeitos Que de fato o inimigo conseguiu me enganar E caído sem ter força mesmo pra me defender E na minha escuridão, alguém tentou e insistiu Me abraçou, me deu a mão e me deu forças pra seguir Me senti de volta pra vida, saí da contramão Descobri o alto certo a direção Jesus, me deu mais uma chance pra sonhar Quando mais ninguém ousava acreditar Jesus, me abraçou e me deu forças pra lutar Jesus, me deu mais uma chance pra sonhar Quando mais ninguém ousava acreditar Jesus, me abraçou e me deu forças pra lutar Todos podem dizer não, que pra mim não tem mais jeito Que meu mundo acabou, que meu plano está desfeito Que de fato o inimigo conseguiu me enganar Desse jeito E eu não tive chance alguma mesmo pra me defender Mesmo em minha escuridão, alguém temou e insistiu Me abraçou, me deu a mão e me deu forças pra seguir Me senti de volta pra vida, saí da contramão Descobri o alto certo Só vale se levantar, duas mãos pra cima Bater na palma e cantar Me deu mais uma chance pra sonhar Quando mais ninguém ousava acreditar Jesus, me deu mais uma chance pra sonhar Quando mais ninguém ousava acreditar Jesus, me abraçou e me deu forças pra lutar Se deu forças pra você também, joga a mão pra cima, senhor Valeu, Diego Costa Obrigado, pastor, viu? Valeu, valeu, Deus aí, beijo Tchau Agora, Salvador Tchau Aleluia